Indo pra região natal de mim, dá pra ver Kobe, gente. Kobe tá aí. Esse lado, esse daqui é Awazishima, uma ilha, né? E a gente vai atravessar essa ilha e indo pra outra ilha, Shikoku, né? Ah, Japão é ilha. Olá, é um dia. Olá, é um dia, em um dia. A serviço de um dia de um prazo. Ouuu, uma olhada. Deixante um prazo! Uou, super lindo! O que é isso? O que é isso? O que é o Arca Sia? Sim. Você tem um alcanho. Tem um alcanho. Um alcanho. O que é o Arca Sia? Sim. O que é esse Alcanho? Eu sou um almoço de carne. É um almoço de carne. A gente tem um almoço de carne. Isso é um almoço de carne. Aqui está. Tento. Tento, tento, tento. Desculpe. Tento. Próximo Vamos lá! Uau, é loucura! Só? Lindo! Nossa! Olha, gente, o Guttão! Com as luzes do pôr do sol! Que gatinho! Vamos lá! Tá tocando Bossa Nova! Adoram Bossa Nova, né? Guttão tá procurando onde a gente vai comer Ele disse que mudou muito, né? Mudou bastante Ickaku Ickaku Natsukashino Inadori Chegamos! Muito bom! 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 Gente, olha esse frango! Arroz! Então... Estou em um restaurante Que tem muita lembrança Sempre... No final de semana Sempre ia com a minha família E a avó também Comer aqui, né? Essa comida é uma comida tradicional? É de aqui, né? É... Como que chama? Ickaku Ickaku Muito bom! É frango... É frango assado isso? É frango assado Muito bom! É frango assado! É frango assado! É frango assado! É frango assado! Mas gente... Esse... Esse... Esse ovo... Esse ovo, né? Tipo o macarrão... Parece macarrão, mas bem fofinho! E o arroz... Tá temperado! Tem frango dentro! Isso é muito bom! É... Essa sopa... É caldo de... ...branco! Caldo de branco! E uma saladinha Que a gente já comeu metade! Eles estão indo para o meu março. Está bem. Está bem. Estou indo para o que está aqui. Está aqui. É isso aí. É, é incrível. Vamos lá. Onde está o restaurante de um don. Onde está o chiquinho. Onde está o restaurante? Onde está o restaurante? Onde está o restaurante? É... Onde está O restaurante. É... Agora... Onde está o chão. Onde está o chão. Cente que tem o dente para fora. Por favor, essa escolha. Agora a escolha. Onde está? Onde está o chão? Incluso. Oh! Isso é difícil! Sim, sim! Não é difícil! Estou muito calor! Estou muito calor! Vou esperar! Vamos lá! Bem, bem! Bem, bem! Bem, bem! Bem, bem, bem! Sim, sim, sim. Obrigado! Uau, muito bom! Isso é muito bom! Isso é muito bom! Isso é muito bom! Esta fara, eu vou falar o quê? A gente vai comer agora. Oi! A gente troca chalei em uma casa. Vem comigo. Vem comigo. O que é o que é o que é o que é o que é? A gente está em província de Kagawa, onde eu nasci, eu cresci. Isso aí, até os 18 anos você mora aqui. E ninguém mora aqui, só meu avô. A avó mora. Ela já tem quase 80 anos, então não tem muita força. Está ficando mais fraquinho, mas a gente vai divertir. Vamos comer com ela, bater papo. Vamos conversar com elas. Então, isso aí. A gente comeu um, né? Mas agora visitando mais um. Isso, porque aqui é a cidade, a província do Udong. Tem que aproveitar, você tem que comer, tem que encher o bucho ao máximo possível. E aqui uma coisa que as pessoas que vem visitar fazem muito é Udong Meguri. É ir em várias lojas de Udong, experimentar vários Udong. Mas o problema é o seu tamanho de barriga, né? Minha barriga não aguenta muito, né? Mas a gente vai compartilhar. Isso aí. Isso aí. Segunda loja. Aqui. Segunda loja. Sacaiuda. Vamos. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legal, não é? É bem baratinho. Faz esse daqui, ó. Esse daqui é Gigi. Quanto custou esse judô? É... R$250. Baratinho, né? Baratinho. Essa casquinha aqui é de quando você faz a fritura e sobra aquelas casquinhas, né? Então coloca um pouquinho. Mistura tudo, né? Eu gosto bem. Tchau. Tchau. Bom? Bom 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 bom. Tá quente. Tá muito quente. Tchau. A massa é boa. Massa é boa, né? Bom, né? Mas você colocou muito... muito... Não sei o que é. Gengibre? Gengibre. Sledge... Nossa, mas a massa é muito fofinha. Tchau. Bom, né? Calor? Vamos mais pra um. Vamos comer mais um? É. Eu gostei desse, hein? Se você vai para o centro de Cagaba, eu recomendo aqui. Muito bom, né? Gostei. Um dos processos. Tem uma loja que eu queria te levar, mas tá fechada agora. Então fecha bem cedo, gente. Sério? Se você... Uma hora de tarde, né? Você tem que ir uma hora de tarde. Depois disso fecha, né? Quando a massa acaba, aí fecha. Aqui todo mundo come. Vamos cuidar. Tem lugar que abre seis horas, né? Você disse? É seis horas, né? Tem gente que come de manhã, né? Da manhã. Café da manhã. É. E muito turistas vão comer. Eu gostei, hein? Então... Vamos mais pra um? Vamos. Aqui, não sei se está aberto agora, né? Tá. Porque, como eu falei... Fecha bem cedo, né? Fecha bem cedo, né? Que horas são? É... Doze e meia. E já é... Já é tarde. Pra comer o dom. É pra comer o dom tarde. Bem tarde. Gente. Nossa. Calor. Liga-se. Acontecer nada aí. É isso. Ai... Tem muita memória. Não. Tem muitas opções. Se você vai pra outra província, você não tem muitas opções de comer o dom, né? É. Sabe? Só que tem opções. Então você tem que aproveitar. É. Isso aí. Tá bom? Tá bom. E a gente tá indo pra mais um... Aqui é um parque que eu sempre brincava depois da escola com a Maria. Seus amiguinhos? É. Também não. E aí. Lá. Lá. Mancou tudo. Nossa. E que perto. É um restaurante que eu sempre ia depois da aula de caligrafia. A aula de caligrafia que eu ia, né? Fechada? Ah não, tá aberto. Então. Próximo. Terceiro restaurante do dia. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Estou com fome? Não, não estou com fome, não Obrigado Nossa, que grande Tá bom? Estou comi bastante, né? Nossa, um prato daquele 150 ienes 150 ienes Agora É para você É para você comer A gente comeu 3 zudon Nas últimas 3 horas Acho que a gente exagerou um pouco, né? É trigo, né? Está bem, amor? Estou bem Vamos descansar um pouquinho Vamos voltar na casa da sua avó A gente deita um pouquinho Então A gente está indo para comprar Na janta de hoje A gente vai passar a noite na casa da Rodeira Minha avó está Ainda Já está descansando E a gente Decidiu fazer as compras Para a gente jantar hoje com ela Ah Depois vamos mostrar Minha foto de pequena De quando você era criancinha Tinha um monte Tinha um monte, né? Tinha um monte Tinha umas fotos preto e branco De quando ela era criança, né? Um monte de foto É interessante Legal ver Agora ninguém mora na província Nessa província Os irmãos já mudaram Meus pais também mudaram, né? Sua avó mora E por isso tem bastante foto aqui, né? É Só a avó dele que está aqui nessa província Tinha uma época que a gente morava juntos Quando você era criancinha, né? Quando eu morava nessa cidade Eu morava bem pertinho E toda final de semana Encontrava com ele Já estava, almoçava Passava uma noite lá, né? Bem Saudade Saudade, né? Época boa, né? Época de criança Nossa, meu avô já está envelhecendo muito, né? Avó Avô, avô, né? Avô, avô Avô É o qual? Avô é homem Avô é mulher Avá? Avô Avô? Só, 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 só É mulher? É Homem é o quê? Avô Mulher? Avô Mesmo! Mesmo! Avô, avô 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 Soa como você está pronunciando a e o ao mesmo tempo Avô Avô Vô Homem Avô Mulher Não, avô Vô Só, só, só isso aí Avô Minha avô Minha avô Mais difícil minha pronúncia mais difícil é avô e avô Compras Churrasco hoje. Ideia da avó dele, vamos fazer churrasquinho em casa. Churrasquinho estilo japonês, né? Churrasquinho. Nossa! Azubibé. Nossa, é muito raro. Muito raro. Bonitinho, né? Bonitinho. Ele tem gosto do bolo. É. Assim é fino, gente. Churrasco japonês é fino. É, né? E assado com verdura, né? Bastante verdura. Língua de vaca. Língua de boi. Língua de vaca. Tá vindo tufão. A gente tá fazendo... Planejando. Planejando. A gente tá... A gente tá apressando um pouquinho as coisas, né? Uhum. Ainda... Outro. A gente tá aqui. Por aqui, né? As pontos que a gente quer... Visitar assim, assim. Um... Um... Um. Um. Um... Um. 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 Ele é tudo bem, mas não tem nada. Não tem nada. Olha! Tinha que pegar! Tinha que pegar! Tinha que pegar! Tinha que pegar! Uau! Tinha que pegar! É um caraful! Ok, então,乾杯! Obrigado! Obrigado, obrigado! Uma! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o o negr... Isso ainda não é? Isso é bom! Isso? Sim. A gente não precisa de um clínio. Não precisa de um clínio. Não precisa. E a gente não precisa de um clínio. Não precisa de um clínio. Mas, o outro lado, quando você não tem o clínio, Não precisa ter tempo. Não pode ver nada. Ah, sim. Não pode保存. Ah, sim. Então, se você for foto, você pode保存. Ah, sim. Uau, uau. Vamos adicionar. Eita. 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 Ah, você tem uma variedade. Eita. 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 É intacto. Eita. 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 Não sabe de ser igual. É? Dói? Eu, cinco meses. Meu irmão mais velho. Mais velho, eu. Prima, mais novo. Eu, né? Irmão, mais velho, mais novo. Esse daqui é o irmão mais velho, né? Que bonitinho, olha que bonitinho. Esse daqui é eu e o irmão mais velho. Abos. Já faleceu, né? Em Nagasaki. A gente está saindo de Kagawa. Agora está em Sakaide. Acho que alguns brasileiros moram aqui, né? Sakaide é a cidade onde tem ponte, né? Para atravessar, para... Que conecta, né? É, que conecta a ilha principal. A gente está cruzando Setor Hashi. Setor Hashi. Antes não tinha esta ponte, quando meu pai era criança. Então, era realmente ir, né? Tinha que ir de barco, né? Tinha que ir de barco, mas tinha um monte de acidente de barco. Ah, ensinado na escola, então, aqui. É, história de província aqui. É interessante, né, Jorge? É interessante, né? E quando... Ah, Setor Hashi. É lindo, né? É lindo. Conecta vários... Vários ilhas. Né? Hoje, embaixo, passa o trem. Aqui embaixo passa o trem. Então, como previsão de tempo, somente chuva, chuva, chuva. Mais pra dez dias. Próximos dez dias só chuva aqui. Chuva, né? Aqui em Kagawa, do lado de Kagawa, tem mais três províncias que a gente queria ir, né? Echime, Tokushima, Kote. Isso, a gente queria ir, mas os próximos dez dias está marcando chuva, 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 chuva. Eu queria te levar, eu queria a Eliana levar pra Kote, né? Porque tem rio muito bonito, muito bonito. Bem transparente. A gente queria brincar, fazer atividades, né, no rio, né? Mas como tá chovendo e tá vendo tufão, né? O tempo fica meio estranho, ruim, né? É perigoso entrar no rio. É. Então, a gente desistiu. Isso, e agora a gente está indo para Hiroshima. Tchau, tchau.